As diretorias de Grêmio e Botafogo estão conversando para trocarem o mando de campo das partidas pelo Campeonato Brasileiro, informou o jornalista Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha e do jornal Zero Hora. A mudança depende do aval da CBF. Dessa forma, o jogo da nona rodada, marcado para o dia 1º de junho na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, seria realizado no estádio Newton Santos. A capital gaúcha sofre com as enchentes e o estádio Tricolor não teria condições de receber partidas de futebol nesta data. Da mesma maneira, o duelo pela 28ª rodada, que ocorreria apenas no fim de setembro com o mando do Botafogo, seria na Arena do Grêmio, já possivelmente com o local à disposição e o aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, em operação. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.